Estou bonita! Estou bonita! Estou nao bonita! Aos, não conseguiu. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Chinesa, como é que? Só uma pistola na 14 de fevereiro. Não tem mais conta aqui. Como é que? Se não lhe sepa-se, é como grita-se. Não lhe sepa-se, vou pegar o homem assim. Você encarou a confiança de um bilhão rosto. Hein? Que? Carnaval tem na linha de cintra. Carnaval na linha de cintra. Carnaval na linha de cintra que tem. Se não custa-se, você está dizendo que o nível é só para ir. Não faz nada. Não, o carnaval. Não. Não. Eu falava dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. E o carnaval, como você não disse? A linha de cintra à vista. 8 de fevereiro. 8 de fevereiro. Elejudas. Eu sei. Mas eu não posso dizer que... Revenha. E o que isso possui?